Será justamente amanhã, no dia 8 de março de 2019, que teremos o lançamento oficial de DMC5, Devil May Cry 5. Esse que, né, tá finalmente trazendo de volta uma das franquias mais amadas de Wrecking Slash, de volta, né, pro mundo dos games. E, cara, é um game que tá sendo super hypado. O Metacritic já lançou uma nota média das diversas análises. E agora, nós, a Central, vamos passar pra vocês o que a gringa está dizendo em questão de crítica sobre Devil May Cry 5. Para manter em mente que nós, a Central, ainda não recebemos o game. Nós ainda não jogamos Devil May Cry 5. Então, nesse vídeo, a gente não vai dar a nossa opinião sobre o game, porque, afinal, a gente não jogou. A gente vai estar passando pra vocês informações da gringa, que é o que a gente pode esperar de Devil May Cry 5, pra ver se vai ser tudo isso ou não, beleza? Galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central. Hoje eu tô aqui com o White. E bora, então, ver o que eles estão falando sobre DMC 5, né, cara? Esse tão aclamado e esperado título. Então bora, né, cara? Porque as notas aqui do Metacritic estão bem altas, né? Estão bem absurdas, né? A gente tem aqui 88, 86, 91. As análises devem estar bem positivas do jogo, né? E eu tô muito hypado pra esse jogo. Eu quero muito jogar ele, cara. Tô, assim, ó, me coçando já, tá ligado? Pra dar dia 8, pra poder jogar. Vale lembrar que agora a gente tá gravando esse vídeo no dia 7. De março, um dia antes da data de lançamento. E aqui nessa data, o game atualmente tá como o número 1, o melhor jogo de PC do ano, até agora, lançado. De 2019 pro PC. Então o que acontece? Ele tá com uma média de 91 no Metacritic pro PC. Ele acabou de passar o Resident Evil 2. E agora a gente vai passar pra vocês mais ou menos aí a média do que a galera tá falando, né? Quais são os principais focos de DMC e o que você pode esperar. DMC 5, né? Tá trazendo aí a volta dessa franquia depois de mais de 6 anos de um jogo que a gente não teve. E 11 anos desde o Devil May Cry 4. Então a gente tem a volta do nosso querido Dante, tem a volta do Nero, tem um novo personagem, o misterioso V. E esses três protagonistas, né? Vão tá aí chegando e trazendo um novo modo campanha totalmente misterioso, né? Com novos personagens, alguns já conhecidos. E aí uma trama que promete ser muito misteriosa. E bem cheia de suspense e reviravoltas. Ou seja, já tá prometendo aí de acordo com várias análises e com esse exemplo que a gente deu aí da Voxel. Que a trama tá misteriosa, né? Tem novos personagens, tem personagens conhecidos e novos personagens. Que vai tá trazendo aí uma trama misteriosa. E que, cara, se for realmente fazer valer a pena todos esses anos. Eu acho que não preciso nem dizer que vai ser uma das melhores campanhas que a gente já teve em toda a franquia, né White? Sim, eu tô bem empolgado pra saber sobre a campanha. O que mais me chama atenção, cara, é o personagem novo nessa campanha, velho. Porque a gente não sabe praticamente nada dele. A gameplay dele é totalmente diferente. A gente vai comentar isso um pouco depois. E eu tô esperando muito, cara, pra jogar com ele. Pra tentar entender aí aonde que ele se encaixa nessa história toda, velho. Então a história deve tá bem envolvente, né? Que é o que a gente espera de um modo campanha. Então eu tô bem empolgado. Como você mesmo falou, né? O V, que é um personagem totalmente diferente. E ele tá trazendo essa diferença não só pelo fato dele ser um personagem novo, com uma história diferente, misteriosa. Mas também pela gameplay, né? Vamos falar um pouco da gameplay do Devil May Cry 5. Em geral, as análises estão aqui quase todas falando que a gameplay tá trazendo aquela coisa gostosa de Reckon Slash frenético. Que a série é conhecida, né? Desde o começo. Eles tão trazendo aí alguns fluxos novos que eles aprenderam, né? Com o reboot do Devil May Cry que a gente teve seis anos atrás. E aí ele também tá trazendo, né? Novas mecânicas. Então, por exemplo, o Nero tem os golpes padrões dele, né? Mas ele tem acesso a novas habilidades que vão sendo desbloqueadas ao longo do jogo. E você pode ir comprando as habilidades e modificações conforme você progride. O Dante voltou. Ele tá um pouco mais velho, tá um pouco mais grisalho, tá um pouco mais experiente. E ele também tá com as clássicas habilidades dele, trazendo algumas também novidades e atualizações. Mas o grande destaque de novidade é, como você falou, né, White? O V, esse personagem misterioso, que traz com ele uma gameplay que é completamente diferente. Já que ele não necessariamente luta e bate nos inimigos. Ele vai lá e ele invoca, né, demônios que batem nos inimigos por ele. E ele só tem que ir lá e finalizar. Então, é uma coisa completamente diferente dos outros dois personagens. E diferente até do que a gente já tá acostumado, né, cara? Mas não acaba sendo uma coisa que parece ser chata ou que não tem nada a ver com o Devil May Cry. Inclusive, o site americano IGN.com disse na própria análise quando ele citou sobre a gameplay que, abre aspas, A beleza do combate de Devil May Cry 5 está na profundidade, liberdade criativa e variedade que seus três conjuntos de ferramentas oferecem. Se você estiver jogando com Nero, essas ferramentas são sua espada, sua handgun, uma garra que pode puxar inimigos e um arsenal crescente. Além dos Devil Breakers. Ou seja, dá pra ver, né, que pelas análises cada um realmente mantém a sua, a sua, seu estilo, a sua essência, né, perfeito. Mas eles trazem coisas novas pra mesa e são únicos em si, né? Que é justamente o que a gente espera de ter nessa gameplay com três protagonistas, né, cara? Sim, eu não peguei a versão final ainda do jogo, mas eu joguei a beta do Xbox One. As duas. Então, se você jogou a beta, você já pode falar um pouco da gameplay, pelo menos na sua opinião, né, cara? Sim, da gameplay eu posso falar um pouco porque eu joguei a beta, então, cara, o que me chama atenção, cara, é que o jogo tá muito fluido e tá rodando a 60 FPS, tá ligado? E, tipo, um jogo assim tem que ser a 60 FPS a gameplay, tá ligado? Então, até no Xbox normal que eu tenho, ele tá rodando bem. E, cara, o que chama atenção é o Devil Breaker, porque ele vai ter vários estilos de Devil Breaker. Vários tipos, tem até o do Mega Man, velho. Nas análises a galera fala que tem o do Mega Man, foi já revelado um tempo atrás em trailers. Então, é bem da hora isso. E eles te ajudam a fazer combos, né? Tem um que explode, tem um que você usa pra puxar o inimigo. Então, cara, é muito da hora. Claro, eu não consegui jogar com o V, né? Mas ele é misterioso. Dizem que a gameplay dele, você vai poder controlar os demônios, né, que ele vai sumonar. E você vai ter que controlar aí pra cuidar pra eles não morrerem e tals. E você usa ele só pra finalizar, né? O site brasileiro Combo Infinito diz, abre aspas, O combate de V vira uma loucura na tela, com muitos raios, explosões e afins. Até chega uma hora que dá uma cansada de jogar com ele, pois não há tanta variação. A não ser que o jogador seja muito concentrado. Mas, no final de contas, ele só vai ser um smashing button se o jogador não quiser tentar nada mais avançado com a jogabilidade de V. Então, né, cara, é aquela coisa que pode ser um pouco preocupante. O fato do V ser o primeiro protagonista, né, de Devil May Cry, que literalmente não bate, né, não vai de encontro com os inimigos. Só finaliza. E fica sumonando, fica spawnando demônios pra bater nos inimigos. Será que vai ser uma coisa meio chata? Só de a gente ficar assistindo, né? Isso é uma dúvida, né, cara? É, eu comentei contigo antes que eu tinha medo dele não controlar os demônios. Que ele fosse só o... que fosse uma IA que fizesse isso e ele só finalizasse. Tipo, ah, o bicho tá morrendo, eu vou lá, aperto o bolinho ali e finalizo e deu, acabou. Eu achei que poderia ser isso e se fosse isso eu acharia bem chato. Mas eu acho que se dá pra controlar, eu acho que dá pra você mexer ali nas peças, dá pra cuidar ali dos demônios e tal, trocar de alvo, né, tentar alguma coisa diferente. Então, é como eles falaram ali, né, parece que depende muito da vontade do jogador também, né? Sim. Se você quiser ficar estuprando o botão ali, né, então vai ficar monótono depois de um tempo. E é legal porque você pode jogar com, né, o estilo de game que você quer, se você quer uma porradaria, se você quer ficar à distância. Você tem as opções até porque, de acordo com as análises, né, vários sites já confirmaram que algumas missões específicas vão poder ser... Você pode selecionar qual dos três protagonistas você quer utilizar na missão. E olha, além de todos esses aspectos que a gente falou, né, além dessa gameplay continuar frenética, tem a questão de você manter os combos, várias habilidades, vários estilos de jogo. Também tem a questão do jogo estar muito lindo, né, cara? Eu fiquei impressionado como o DMC ficou lindo nesse game, né, cara? Eles estão usando a R-Engine, né, do Resident Evil? Exatamente, a mesma engine do Resident Evil 7 e do Resident Evil 2 Remake. Então a Capcom caprichou no visual do game e parece que não foi só a questão de trailers e gameplays antes do lançamento. O próprio site brasileiro, uol.com, já disse que abre aspas. Além do excelente visual do jogo, um dos principais pontos que chamam a atenção a começar Devil May Cry é que a câmera pode ser movimentada livremente. Isso já estava presente em DMC e Devil May Cry, mas era uma função limitada em DMC 4. Ou seja, além do game continuar lindo, ele também está trazendo novos aspectos técnicos que são a questão dessa câmera livre, né? Você não está mais preso, né? É uma coisa que eles aprenderam com o reboot do Devil May Cry, né, que a gente teve alguns anos atrás. E trouxeram, né, parece que o melhor daquele jogo para esse novo Devil May Cry. Eu acho que é desenvolvedor aprendendo, né, a fazer o jogo, né, cara? Isso é muito bom. Sim, eu prefiro até câmera livre, né? Apesar de que eu vi que algumas análises estavam reclamando da câmera. Que por ela ser livre, muitos jogos que tem câmera livre, né, tem problema de quando você está em um local muito estreito, a câmera acaba atrapalhando. Então a gente tem exemplo aí, Kingdom Hearts 3, que eu joguei e fiz análise aqui para vocês. Um dos pontos negativos do jogo é a câmera. Tem uns bosses, assim, que você se atrapalha todo. Final Fantasy XV também tem muito problema de câmera, porque tem vários corredores estreitos, né? Então, Devil May Cry tem essa câmera livre, mas também tem seus pontos negativos. Mas eu prefiro que tenha um pouquinho de erro ali na câmera, mas que esteja livre para eu poder fazer o que eu quiser, entendeu? Olha, o game parece estar bem legal, as análises estão super positivas, está todo mundo falando muita coisa boa, mas não significa também que o game é perfeito, né? Porque afinal, os críticos também estão reclamando da questão da campanha ser aparentemente curta, né? De acordo com as análises, o jogo leva pouco mais de 10 horas, né? 12, 13 horas para ser completado. E isso, né? É um pouco triste, considerando que o game é basicamente somente o modo campanha. Fora isso, já foi confirmado, né? Que a Capcom anunciou que Devil May Cry 5 vai ter um modo Bloody Palace, né? Ou modo Horda, né? Que vai aumentando a dificuldade dos inimigos. Mas essa expansão ainda não chegou. Ela vai ser uma DLC gratuita que vai chegar em abril. Mas, por hora, estão falando pelo fato, né? De que é só o modo campanha e não tem o Bloody Palace, o jogo acaba não tendo muito motivo para você continuar jogando depois que você termina a campanha. O próprio site, né? O All Games falou, abre aspas, Ou seja, é realmente um aspecto negativo, né, cara? Você ter esse game que só tem uma campanha. Pode ser uma campanha incrível pelo que eles estão falando, mas é só a campanha e depois parece que você não tem mais motivo para continuar jogando. É, pensando por esse lado, né? Pensando no nosso bolso, é uma questão que você tem que levar em conta, né? Porque hoje em dia é bem complicado você desembolsar uma grana dessa por um jogo, né? Tipo, a gente aqui, a gente recebe os jogos às vezes e gasta às vezes com alguns, mas a gente não compra todos os jogos. Pensa, uma pessoa que vai pagar aí 250 contas, acho que tá 250, né? Devil May Cry. Sim. Por 12 horas de campanha é complicado, tem que ser muito fã, tá ligado? De hack and slash, tem que gostar bastante do jogo. A gente pega o Resident Evil, né? Que também é da Capcom. Ele tem um tempo de campanha pequeno, mas ele tem tipo 3 campanhas, 4 campanhas, né? E ele tem ainda outros modos que chegaram depois, né? Na DLC com vários caminhos. Quem é fã vai querer jogar de qualquer jeito, né? Mesmo que fosse 5 horas, né? Então é basicamente esses os aspectos mais fortes de Devil May Cry e a gente vê isso pelas análises, né? Pelas notas. Diversos sites. O The Guardian deu uma nota 10 pro Devil May Cry, 5. A gente teve o PC World que deu uma nota 9. O PC Gamer deu uma nota 9. A gente também teve nota da IGN americana que deu uma nota de 9.5. Então a gente tem, né? Uma média muito positiva de Devil May Cry, de acordo com a crítica. O game parece estar bom, o game parece estar divertido pra caramba. Parece ser uma ótima volta pro universo do Devil May Cry com ótimas mecânicas, novas, grandes inovações, né? Mas com alguns problemas do game ser curto. Aparentemente, pelo que eles estão falando, o game é curto. Não tem muita coisa pra fazer depois que você termina. A gente vai confirmar isso tudo, galera, quando a gente pegar o Devil May Cry e lançar a nossa análise de Devil May Cry. Então fica de olho no nosso quadro O Veredito aqui da Central. Não se esqueça de prestar atenção e checar as nossas análises de outros games no quadro O Veredito. Porque aí quando a gente pegar o Devil May Cry, a gente vai trazer a nossa análise própria, nossas opiniões do game pra vocês. Portanto, galera, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam da crítica? O que a crítica tá falando de Devil May Cry? Deixe a sua opinião nos comentários, bora debater sobre o que a galera está falando sobre o game. Lembre-se também de se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde os próximos uploads. Enfim, galera, quem falou que vocês foi o Lionel White. Muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!